Fofocas pra perguntar, você vai falar do que? Pode falar a sua fofoca e depois eu pego você no pulo. Você pega no pulo. Depois ela tá ouvindo, né? Teve gente que falou no Instagram que às vezes eu sou grossa com você, viu? Você é grossa comigo. Né, gente? Ela é grossa comigo, né, gente? Olha que... Só porque eu pego ela de vez em quando de calça curta, gente. Exatamente. Ela fica revoltadinha. Agora tem câmera, viu? Tá todo mundo vendo a cara que você faz pra mim. É, olha que cretina que você é. Agora pronto. Por isso que eu vi que eu tô assim. Agora vão me chamar de grossa. Ai, que cretina. Tá vendo? Ela só fica travada no sorriso. Mas, ó, praticamente a Jade Picom da Band FM, ó. Olha lá, tá vendo, gente? Tá vendo? Olha, mas eu vou falar do... Teve mais uma demissão na Globo depois de 35 anos de Globo. Kleber Machado sai da Globo. Ele é locutor, narrador, esportivo, né? Já dava pra ver que a Giripoca tava apiando porque ele nem... Ele não foi nem pro Catar, né? Ele ficou aqui no Brasil transmitindo. Exato, né? Foi o Galvão, foi um pessoal... Foi, mas ele não foi. Foram outros narradores, mas ele não foi. Então, assim, infelizmente, mas você sabe como é que é o lance da Globo, né? Ele sai, mas de repente ele pode voltar. Um negócio... O Galvão Bueno mesmo desfez o contrato com a Globo, arranjou tanto patrocínio, tanto que voltou. Não, e outra, ele tá na internet, contratou um monte de gente agora, tá fazendo coisa agora na internet e já tem dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro ainda porque é bom profissional. E eu acho que os veículos de comunicação precisam entender que gente boa tem que permanecer, tem que pagar bem. É, exatamente. Tem que pagar bem porque senão, ó, o Galvão tá praticamente sócio da Globo, né? Exato. É verdade. Agora eu só tenho que falar mais uma coisa. O quê? Porque eu prometi e não falei. De Joelma. Joelma! Joelma deu a entrevista. E quem tem Joelma? Sim, pro Otaviano Costa. E a Joelma confessou que ela não beija na boca há quatro anos. É igual o Tadeu. É, o Tadeu, ele se identificou tanto com esse post na minha rede social que ele compartilhou. É verdade. Né? Então, há quatro anos que ela não beija na boca, mesmo porque ela teve Covid aí cinco vezes, teve sequela, ela teve que cuidar da saúde e tal. Mas ela confessou. Às vezes as pessoas falam Ai, quatro anos. Ai, muita gente não beija na boca, ó. Há mais tempo que isso? E aí não fica falando, entendeu? A Joelma pelo menos foi lá e falou. Não beija mesmo. É, pronto. Tadinha, é bevê, né? Não, bevê não é. Não, voltou, virou bevê. É igual o Tadeu já. Eles podiam combinar um encontro. O que você acha, Joelma? Você tá solteira? Tá meio que tá serviazinada mesmo. A gente podia marcar um lance entre vocês. É, o Tadeu da hora do ronco tá precisando, Joelma. É, o Tadeu precisa. Ele tá tão bonito. Eu falo pra ele todo dia que ele tá bonito. Ele cortou o cabelo. Mas tem um monte de moleque aí em cima dele. Ele só gosta do homem de fome em vinheta. É, gente. Essas paixões a gente não pode recriminar. É, gente.